Eu sou o Rafa Gomes, trabalho com gastronomia há mais de 19 anos, sou chefe proprietário do Itacoa Paris e do Itacoa Rio. Em 2018 eu fui campeão do Masterchef Profissionais. Eu faço comida que é simples, mas ao mesmo tempo faço comida boa. É uma comida que você sabe identificar quando você olha para ela e deixar que as pessoas entrem nessa história com você. Quando você não fala nada e ela viaja e ela vai exatamente aonde você quer, para mim é um sucesso absoluto. A sua comida falou por ela mesmo. Fazer bem o simples é muito complexo. Eu procuro nas roupas a mesma coisa que eu procuro na minha cozinha, simplicidade com altíssima qualidade. Eu viajo bastante, eu estou sempre entre Rio, São Paulo, Paris. O meu guarda-roupa é um guarda-roupa que eu posso usar em qualquer lugar do mundo e estar sempre bem vestido. Eu acho que a sustentabilidade hoje está se tornando uma coisa indispensável, tanto no modo de comer, quanto no carro que eu dirijo. Hoje eu estou completamente elétrico. A maneira que você se veste tem que ser sustentável, a sua comida, por isso que hoje eu tenho a minha horta orgânica. E eu acho que uma das maiores preocupações que eu tenho com a origem do produto vem da formação que eu tive. Tudo é uma questão de educação, é uma questão de respeito, é uma questão de entender e compreender tanto o produto quanto a origem dele. Quando você conversa com pequenos produtores, é difícil você não dar o valor que eles merecem. Eu acho que todas as minhas viagens, todos os produtos que eu experimentei, todas as culturas gastronômicas que eu aprendi, fazem o profissional que eu sou hoje. Eu gosto de me vestir com uma roupa que eu transite bem por todos os lugares que eu passo no meu dia, que eu continuo bem alinhado e que eu passei o dia inteiro bem confortável. Eu devo a minha vida à gastronomia. Graças a ela eu pude viajar o mundo inteiro, pude aprender outras culturas. E até hoje eu não vejo a gastronomia como trabalho, eu vejo a gastronomia como estilo de vida. Eu nunca fiz para ganhar dinheiro, mas ela me trouxe tudo o que eu tenho.